Bom dia, bom dia rapaziada. Mais um vídeo aqui do Leon, tô indo aqui num posto de gasolina, tem um colega meu me esperando lá, pra gente ir trabalhar, ele trabalha em Ribeirão Pires, perto do meu trabalho, tá num posto de gasolina ali me esperando pra gente ir junto, ele já era pra mim tá lá, já me atrasei um pouco. Ai já tô chegando. E aí Gabriel, bom dia, tudo bom? Vamos descer? Você quer ir por onde? Você quer ir por aqui ou por aí? É por aqui é melhor. Vamos, vamos por aí então. Esse é o Gabriel da Next. Vai devagar aí hein Gabriel. Vai devagar. Vai. Segura, né, né? Que porra, que pequena ideia de Jeep, né, essa porra? Hoje tá gostoso, hoje tá gostoso, hoje tá um dia bom Finaliza o vídeo aí É, beleza?